e fala galera hoje eu tô aqui com a iron league para vocês e eu acho que agora é o tutorial né eu vou fazer o tutorial né agora não dá 30 não dá porque 50 sem limites sem limites aqui tem coragem aqui tem coragem só o controlador de ataque tanto faz usar a operação não consertar o controlador sim a área do controlador zero ponto inicial da loja certo o local do mini mapa certo comprar automática de itens não som de fundo notificações vibração sim que é massa que eu sei o jogo de classificação dos contrato aí a câmera eu gosto da câmera alta não tem tutorial gente vamos jogar a parte da rápida que está bem né vamos ver os heróis que a gente tem eu vou de capilar que eu sou bom com ele é o meu melhor assim que eu cheguei isso que eu sei jogado aqui mamãe eu não sei jogar truta eu só sei um pouco vela Karen ah a a gente tem que r Joel jushiba eu 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 senhor eu 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 você eu 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 Nossa, eu já começo ganhando um diamante A gente ganha aqui, ganha uma modéstia, essa coisinha aí Pra subir o Runa Nossa, velho Que sorte, velho Bem na hora eu peguei aquele troço, velho Agora eu tenho todos os heróis, deixa eu ficar, eu vou, acho que eu vou de Jack Não, eu vou de Jack Eu vou de Jack Quando eu tiver dinheiro eu vou comprar o Camp Beleza, eu tenho o Runa, é só boot, mas se bem que o Jack, esse tipo de boot é bem bom Será que o meu FPS vai tá bom, velho O que demora pra carregar, velho A taça foi só falar, velho É o FPS tá bom, né O que não tá bom é só o ping O que não tá, velho Nossa, velho A internet tá chucha Eu não consigo nem me mexer mais Quando o parói Voltei, gente Nossa, velho Eu só matei, joga muito O que é esse dia que é só pensando aqui Caraca, velho O que é isso? O que é isso? Morri quantas vezes? O tempo todo com o boot Só morri três vezes Nossa, velho O quinto tá bem executado Nossa Nossa Minha build tá boa E o ping ficou normal agora Matei Esses boots são muito burros, velho Ah não, velho E o ping aumentou de novo Que droga O que é isso? Foi só eu falar que abaixou Eu acho meio ruim jogar mobile Nossa, dá pra escolher aqui, velho Não sabia não Sabia não? O que? Por que que fez isso, velho? Ah, velho Eu tô sem um negócio Triple kill, velho Que é isso? Pronto, perdi meu múltiplo Por causa que essa mata fica roubando A plástica não vai fazer nada Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou pegar aqui Eu sei que eu vou dar mais ataque Eu quero ataque Eu quero acabar com todo mundo Eu quero acabar com todo mundo Eu vou atacar sozinha mesmo Pra acabar Eu sou 8 minutos e 50 Eu tô quase na hora De acabar mesmo Né? Meta de hoje 50 likes 50 likes Que gente É o que eu quero Pra hoje E o pinga aumentou de novo Abaixou de novo Você não me acaba Eu vou sair Fala 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 Fluxo Fala Você já fez um inimigo Um poderoso Maravilha Fala 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 já deu o tempo então é isso aí se vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar o like mas é 50 para hoje e se inscreve no canal fui